Vai começar o jogo aqui no Serra Dourada, Goiás, e Atlético Paranaense apitou, começou. Vai recebendo o Vitor, levantou pra área, para o Alex Mineiro, ela passou, Bruno bateu, doooool! O do Atlético Paranaense, um golaço do Bruno Mineiro. Ele pegou a sobra na caída da bola, soltou uma bomba encobrindo o Rodrigo Calaça, e põe o Atlético Paranaense na frente aqui no Serra Dourada. Bruno Mineiro fazendo o Atlético 1, pois não. Olha, o assistente chamou o árbitro, porque me pareceu também um toque de mão no lance. O assistente agora chamou o árbitro, o gol pode ser invalidado. É porque antes da bola chegar no Bruno Mineiro, realmente teve um toque de mão. Teve um toque de mão no lance, e o assistente chamou o árbitro, o assistente não correu para o meio campo, permaneceu aqui onde estava, e provavelmente o gol vai ser anulado. E ele falou, foi mão. A leitura labial que eu vejo aqui, é que foi mão, o gol anulado. Vai anulado. Depois de toda a vibração do time do Atlético Paranaense, o árbitro indicou o centro do campo, né Paulo Gonçalves? Ele indicou o centro do campo, mas o auxiliar realmente tinha indicado uma infração. Antes, ele tinha indicado uma infração qualquer. Agora, essa infração, ela foi cometida num lance, num toque ali, que o juiz realmente, até o jogador número 8 do Goiás, né, ele parou. Olha como a bola chegou no Bruno. E o Amaral levanta a mão antes, né. É, a bola bateu no braço. Eita aí o Carpegiani, ficou irritado. O Everton Santos, o Wellington Saci, partiu pra cima, vai pra jogada individual, vai tentar o cruzamento. Na linha de fundo, levantou. Rafael Moro estava na área do outro lado, agora tocada pra fora. Chegou o Carlos Alberto testando, mandou pra fora. Um cruzamento bom na área do Atlético Paranaense, sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. O Everton Santos, o Wellington Saci, partiu pra cima, vai pra jogada individual, vai tentar o cruzamento. Na linha de fundo, levantou. Rafael Moro estava na área do outro lado, agora tocada pra fora. Chegou o Carlos Alberto testando, mandou pra fora. Um cruzamento bom na área do Atlético Paranaense, sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. A marcação é de Rafael Toloi. Vai pra jogada do Toloi, caiu. Bruno Costa levantou pra área. Gol do Atlético Paranaense. No cruzamento pra área, ninguém pegou, subiu lá o Manuel. E mandou de cabeça uma bola forte, uma bomba. Fazendo o gol do Atlético Paranaense. Olha só o cruzamento, passou pelo Monteiro, chegou o Manuel, chegou testando. Atlético Paranaense, um Goiás, zero. Olha só como estava sozinho o Manuel. Olha o Hernando ali na área. A bola vem para o Rafael Moura. Testou para o outro lado, o Rafael Toloi. Moura recebeu, girou, bateu no canto. E ela vai pela linha de fundo. Ainda não saiu. A bola que sobrou com o Bernardo. Levantou pra área. Mais um desvio, mais um escanteio. Mas chegou bem ali do outro lado. E o pôs do chute do Rafael Moura na trave. Olha ele aí. Está dando uma falta ao árbitro. Só se o PFC aqui você tem mais vantagens. Manuel levantou. Olha o Calaça saindo da área. A bola ficou com o Paulinho. Topou forte demais. Ela foi pela linha de fundo. Por pouco o Atlético não chega nessa bola recuada. Apenas o tiro de meta. César. Diga, Rafael. Pelo gesto do árbitro ali, não teremos a cresce. Paulo Baier, que é um exímio batedor de faltas. Mas o chute é de longe. Calaça se espalmou. Mandou pra fora. Um chute forte pra defesa do goleiro do Goiás. Quem bateu foi o Chico. Paulo Baier estava posicionado. O Chico chegou e soltou a bomba. E de canhota, hein, César? Jonilson. Inversão de jogo pra Welton Sassi. Dominou. Encarou a marcação do Wagner Diniz. Levou na linha de fundo. Bateu direto. Neto soltou. Olha a sobra. Roberito vem com ela. Toca no Rafael Toloi. De longe. Mandou pra fora. Não passa pelo Bernardo. Insistiu na jogada. Ganhou para o Goiás. Rafael Moura ficou esperando o passe. Ele toca para o Carlos Alberto. Passou na linha da bola. Mesmo assim que é o certo com o Rafael Moura. Everton Santos ajeitou. Bateu pra fora. Tirou a zaga do Atlético. Paulo Baier puxa contra-ataque. E o lançamento é bom para o Bruno Mineiro. Carregou. Se mandou o Bruno. Chegou na área. Tocou do outro lado. Maicon Leite furou. Vai jogar com os pés. E aí ele dá de graça. Para o Bruno Mineiro de longe. Calaça pegou. O Atlético está vencendo. Paulo Baier recebe na área. Aliás. Ali quem vai levando é o Maicon Leite. Bateu. Gol! Do Atlético Paranaense. Maicon Leite. Carregou para o pé direito e soltou a bomba. Fazendo o segundo do Atlético Paranaense no Serra Dourada. Ele passou e bateu forte. Atlético Paranaense 2. Goiás. Goiás 0. Sem ângulo para o chute. A cabeçada para a área. Baral no travessão.